Música Taupe galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar pra vocês aí como que faz para capturar os pokémons Olha que legal hein galera, beleza? Olha aí ó, olha aí, olha aí, olha aí Eita nóis, os seus bichinhos de peluça chegaram, não dá, olha que legal hein E aí mano, gostou? Já deixa o likezão pra fortalecer aí que são aí os mascotes né ó Beleza? Bem legal mesmo aí, dá pra gente fazer a alimentação deles aqui ó, cuidar né galera Cadê ó, olha aí ó, aê, já tá ficando com fome Vamos ver, vamos ver o que acontece Cadê o seuzinho? Amor seu galera Eita nóis, que da hora, beleza? Olha lá o outro vindo ali ó, tá querendo também Caraca, muito legal galera, muito legal mesmo aí né É, cadê o outro? Beleza, esse daqui Tá, é pra acariciar aí o menininho né galera, olha aí o orçinho Beleza? Da hora, deixa ele feliz aí, tá bom? Só que não tem nenhum som, eu não sei se no celular aparece o som É que o jogo ele é meio bugado né galera? Tem horas que ele não aparece o som mesmo tá? O que que é isso aqui? Não, sai daí, beleza? É, agora vamos lá, primeiro eu vou mostrar a coisa pra vocês aqui Que eu tenho certeza que muitos não sabem né galera O jogo, a missão, deixa eu mostrar a missão aqui pra vocês primeiro Tá, eu gravei a missão aí de noite Tá, você vai ter que liberar essa missão aqui galera Você tá indo atrás primeiro disso daí, tá? Deixa eu mostrar aqui ó Ó, você vai vir aqui no guia de missão, tá vendo ó? Ó, fala com o Robson Tutorial fauna, tá? Se tiver inglês aí galera É só você procurar essa premiação aqui ó Vendo as missões E procura que dá essa premiação aqui ó Tá vendo ó? Ele vai te dar 10 pokebolas Tá, uma decoração aí Tá, e alimentação Beleza? Ó, eu vou avançar aqui galera Ó, eu cliquei na missão e ele me levou pra lá né ó Beleza? Vamos lá ó Levou pra lá Você vai fazer esse procedimento aqui ó Pra liberar aí a missão, tá? Beleza? Eu já tô até com a pokebola aqui ó Beleza? Deixa eu ver se eu adicionei Ó, essa pokebola Eita pega Essa pokebola eu vou ensinar como é que faz, tá? Ó Vai falar com o bonitinho manso aqui ó Tá galera? Vai lá Vai lá com o Robson Aí ele vai te entregar aí os itens Beleza? Ó Entregar os itens aí Uma decoração O terminal ali E das pokebolas ali grátis Aí você volta pra base Vou separar no cantinho aqui pra colocar as coisas Tá Eu não tinha tirado esse arbusto aqui, tá? Tá ando já esse arbusto Principalmente eliminei Esse arbusto aí pra colocar uma decoração decente Tá andando lá Desça Ó Aí você vai procurar elas aqui ó Tá vendo? Você vai clicar onde você coloca os móveis Na sua casa É decorações, tá? O litio manso tá procurando ali ó Ó Tava bem ali Ô rapaz Tava bem ali e ele saiu Tá andando lá Sai tira daí Sai daí Aí ó Decorações Vamos ver Tá Não tem nada Ai filho Meia hora aí procurando Aí agora vai Desça Tá Lá Lá Ó lá Ó Esse sabaleio aqui Que eu nem sei onde eu ganhei Tá Pensei que tinha sido junto Novo Olha aí galera Aí você posiciona aí tá Dá pra gente Eu vou mostrar Eu sei pra vocês também Como é que funciona Eu não usei ainda Vou deixar pra fazer um vídeo Tá Aí o painel Deixa eu adicionar ele aqui Tá galera Tá precisando em qualquer local Olha lá Sai daqui Agora sim você já vai ter acesso A como tá utilizando aí Os pokémons Beleza Deixa eu colocar essa palinhazinha também Nesse do jogo em ela tá Tem alguma coisa aí ó Beleza Agora sai Deixa eu acelerar esse aqui Saiu já né Beleza E é aqui onde você vai administrar aí Os seus pokémons Né As criaturas Beleza Vamos lá capturar então galera Ó Você vai ter que vir aqui também Pra adicionar a pokébola Tá vendo ó Ó Vem aqui no guia Tá Vai de caminho certinho ó Idades E adiciona a pokébola Tá Aqui ó Pelota de criatura Pokébola Quer ver que esse aqui é pokémons Agora vai vir pra Opa Mudei de novo Vai pra ilha Auric Galera Tá ó Ó Escrevi aqui pra casquinha Aí você vai lá na ilha Auric Beleza Ó São alguns locais aqui Que vai ter Esse Esses bichinhos Tá vendo ó Aí pra cá Ó Mostrando ó Beleza Deixa a gente encontrar outro ó São vários aqui ó Aqui eu tava caçando na cidade Onde eu encontrava eles tá Beleza Eu achei um aqui também ó Ó lá Lá em cima Ó lá Tem uma aqui A gente vai lá agora tá Só pra vocês aí Uma casquinha Beleza Mais uma aqui Tá Tem um ursinho branco Nessa parte aqui ó Até o pessoal aqui dos caçadores ó Que da hora Eu liguei aqui Eu nem vi que eles estavam ali embaixo Ó Na hora que eu pulei eu vi ó Né Eles nem viram que tem um ursinho aqui Eles estavam esperando eu acho Ah não Vira o céu Tem outro ursinho Eles tinham acabado de capturar ó Ó lá Beleza Ó o outro ursinho aqui Vamos lá então Vamos lá Ó Aí capturou Beleza Pra capturar Minha primeira captura galera Dá uns socos nele ó Tá Ó lá Ó tem uma Facãozada só que aí Fica um sangramento Tá vendo ó Fica tirando muito dano Tem que tomar cuidado Pra não matar Não tem problema também não Deixa a vida dele bem baixa Tá Ó lá Aí você vai Trazer e tentar capturar A primeira não foi Eu taquei no chão Cara Beleza Primeiro não foi Tem que tacar nele No meio da barriga ali galera Ó Acertei também não foi Passou direto tá É bom você pegar uma distância dele Beleza Agora eu deixei ele me atacar Ó lá Vou tacar Vem um pouco mais pra cá Ó Ó lá Taquei acertei ele Perfeito Ainda ganhei 200 de prata Tá E capturou Vai aparecer a mensagem de captura E a gente vai lá na base agora Né galera Olha aqui ó Vai aqui ó Você pode tá utilizando ele Tá Ó lá Levar Dá pra alimentar Liberar Né Por enquanto são só esses Que eu tô gravando no vídeo aí Pode ser que Mais pra frente aí né galera Ó lá Ele já apareceu aqui Olha que legal Pode ser que mais pra frente E isso melhore né Vem aparecer outros Outros Pokémons Fala Pokémons assim né galera Vamos lá então É Uma dica aqui que eu Dark Mas o negócio é que a gente só ganha Essas 10 Pokébolas Só E já era Olha aqui galera Se você não sabia disso Já deixa o seu likezão aí Pra fortalecer tá Dá pra craftar elas aí ó Beleza Só que é bem carinho Pra craftar né ó Olha aí ó A alimentação deles também Dá pra fazer tá Beleza Eu tô com 5 Pokébolas Acredito que eu É Que dê pra fazer Caraca Olha isso aqui Beleza Quantidade Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui ó Eu tenho Tá Olha aí ó Bola básica De criatura Vamos lá então Olha o fantasma aqui Galera Beleza Vamos lá na ilha Auric Vai ter a ilha Auric Vai ter um bem aqui Né A gente já viu Vamos pra primeira Vamos lá Capitureros Pokémon Senta E se tá chegando no canal Através deste vídeo aqui ó Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Né galera Cadê onde que a gente apareceu Olha lá Já tá aqui ó Entendeu? Então aqui a gente já tem um ó Tem um uracinho correr ali galera Já tem dois aqui ó Beleza Olha o outro aqui também ó Tem um aqui na parte de cima Que eu mostrei no vídeo ali ó Você pode estar vindo Capturando eles aqui galera Olha que sucesso E aí Tem um ali Tem outro ali embaixo Beleza Agora vamos no outro O outro ele vai tá Ali em cima Eu ia utilizar a alta delta Mas Carrega aí né Cadara Já carregou Beleza O outro ele vai tá Bem aqui ó A gente vai descer Ó Olha ali ó Tem um ali Beleza Vai ter outro ali ó Ó lá Ó Tem outro ali Certo Vai ter outro ali ó Eita Pega o pulito Ó Outra ali Tá vendo? Ó Sumiu Agora vamos para Outro cantinho Que esse sumi vai ficar Ô caramba É Agora o outro é aqui ó Que vai os fantasmas né galera Que vai ser os Os fantasmas Camaradas São meu corte Beleza Já apareceu aqui Já tem um fantasminho Camarada Bem ali ó Esse aqui é legal Vamos ver se a gente Consegue capturar Que dá pra capturar Pronto Dá pra capturar Mais ó Vai te dar um soco Nele Que vai dar Ó Toma Beleza Agora deixa eu Coloquei a pokebola né Ó Equipa pokebola Beleza Vamos ver se a gente Consegue Deixa ele te acertar Ó Vamos lá Eita nóis Falou o objetivo Nossa Não capturou Eita nóis Opa Não se pode Não se pode capturar Tente novamente Beleza Deixa eu ver se a gente consegue Galera Deixa eu me acertar Ó Aê garoto Capturou com êxito Beleza Tava atacando nele E não É porque você viu ali A Coisas ó Tá vendo Esse daqui ó Ele te dá 1% de chance De captura Esse aqui 2 Tá E esse rush aqui Cara Ele é 4 vezes mais Mas olha aí ó Você vai ter que fazer Uma pokebola dessa E utilizar Ó É muita coisa Beleza Pode ser que mais pra frente Aí seja É Apareça mais Aí pra gente poder Estar utilizando né Beleza Dessa vez aí ó Usei um tanto de pokebola Usei assim Dessa vez Ah Grande É galera Esse vídeo aqui tá sendo Olha Cazaquinha né Esse vídeo tá sendo produzido Graças a grande Cazaquinha né Que ela Usou 10 pokebolas Aqui Não conseguiu pegar Os pokemons Tá Aí a gente falou Caramba E agora Como que vai conseguir mais Essas pokebolas aí Os caras deu Entregou 10 Grátis E tá E agora Como é que a gente vai fazer né Beleza Aí a gente tava vendo aqui No chat da camp Ali né Eu craftei aqui na base Aqui Mas parece que não deram Muita atenção pra ele não Tá cara Aí eu fui olhar Nos craftsos ali Beleza Né E fui ver que dá Pra craftar aí Dá na base Galera Utilizando esses recursos aí Que eu mostrei Beleza Cara Se você tava com essa dúvida Aí se te ajudou Considere deixar o likezão Pra fortalecer Seu like aí O conteúdo de um down No canal aí Ele já é bem baixo As visualizações Tá Então vai ajudar demais Se você deixar O seu like aí No vídeo Tá bom Ó Então temos esse daqui Deixa eu ver Alimentar Dá pra alimentar Liberar e levar Tá vendo Nível 1 Beleza Agora vamos clicar Nesse daqui Pra ver o que acontece A coisa que eu não utilizei Ó Dá pra gente mandar Os carinhas Pra ir buscar Nível 1 Envio Alimentar Vamos ver o que acontece Ó Então ele envia Tá Ah Ah Ele fica aqui Farmando Galera Olha que legal Mano Ai caraca Que legal Cara Nossa Mano Que legal Que legal O carinha fica Farmando Galera Beleza Então tamo junto Aí tá Galera Se você assistiu Até aqui Deixa aí A palavra Chave Pra eu mandar Um salvão Pra você Tá galera Comenta aí Um Down Pokebolas Não sei como é que escreve Eu vou entender Tá Escreve aí Um Down Pokebolas Se você for o primeiro A comentar Essa palavra Essa frase Essa palavra Aí tá galera É Eu vou fixar aí O seu comentário No vídeo Beleza Se você Comentar depois O segundo Terceiro Eu vou responder Também Deixar um coração Aí no vídeo Beleza Tamo junto Aí galera E verifica aí Se apareceu a opção Do hype Também Tá Se apareceu a opção Do hype Deixe o seu hype Aí no vídeo Pra fortalecer Tá bom Um grande abraço E Fui